Hoje eu tenho certeza Tem um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Tô no fundo do post Eu digo que curte Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Tô no fundo do post Eu digo que curte Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Vai safadão, sucesso Fique em BGCA, Solange Almeida Chamante os lingerie A lingerie do Brasil É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o gêmeo O gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro, copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E não faz mal pra saúde Tô no fundo do post Eu digo que curte Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Segura a pressão A metadeira mais afinada do Brasil É a minha Se eu ligar em BGCA, Solange Almeida Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vem BGCA Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Porque é meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô, feira de Santana, minha mãe Eu tô chegando Na maior micareta do Brasil Micareta de feira Eu tô lá É pressão Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Porque eu tenho meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumir pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Kevson Gravações Tá gravando tudo Autopeças Padre Cícero Diamantes Langeria Langeria do Brasil Ótica de lisa Lugar de gente feliz Vem na pressão Essa longe aumenta Pra tocar no seu rádio E no seu paredal Ai papai Sente só o balançado Vai, tudo pode Vem novinha, vem novinha E a minha galera mais afinada do Brasil É Big Brand e S.A. Sucesso, trio da Rua Solange Ameida Tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho Vai descendo até o chão Se você não aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Dani Pai Do solinho da pularagem Solange Ameida A novinha vai no chão Solange Ameida A novinha vai no chão Solange Ameida Solange Ameida Tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho Vai descendo até o chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Dani Pai Do solinho da pularagem Solange Ameida Vai novinha Solange Ameida Solange Ameida A novinha vai no chão Solange Ameida A novinha vai no chão Solange Ameida 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 Solange Ameida Solange Ameida Tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho Vai descendo até o chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Bobinho Do solinho da pularagem Vem Bobinho Vem Bobinho Solange Ameida A novinha vai no chão Solange Ameida A novinha vai no chão Solange Ameida Ameida Solange Ameida Solange Ameida Solange Ameida A novinha Vai no chão Solange Ameida 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 A pressão e o swing, paiinho Aqui é Big Band, S.A. Solange é melhor pra você E mais Sucesso do meu padrão, GD Alô, GD, paiinho Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de cimento Arrependeu, voltou atrás Não quero mais, eu só lamento O desenho da infância aumentou minha confiança Pra não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Joga a mãozinha pra cima, cancelo o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagaça vem ponto final É hora de dar tchau Se você tá namorando E tá chegando o carnaval É hora de dar tchau Já passou da meia-noite Ela ainda está com o personal É hora de dar tchau Visualizou, não deixou Não deu, não deu, fico de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Na boate, essa banca, o RG, a Juvenal É hora de dar tchau 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 Vem aí, celebration mix Dia 9 de abril E tem Solange Almeida E nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de cimento Arrependeu, vou vou atrás Não quero mais, é só lamento O desenho da infância aumentou Minha confiança Pra não sofrer eu me sofri Vou te ensinar o que aprendi Joga a mãozinha pra cima, cancelo o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagaça vem ponto final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passando a meia-noite Ela ainda está com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizando que escondeu Não tem um brigo de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Na boate, essa banca, o RG, a Juvenal É hora de dar tchau 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 Alô, Petrolina, meus amores Eu estou chegando Vinte e cinco de março Sol, Sunset Que ali são gravações, gravo tudo E hago gravações e assiste ponto com Joga a mãozinha pra cima, cancelo o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagaça vem ponto final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando, tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passando a meia-noite Ela ainda está com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizando que escondeu Não tem um brigo de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Na boate, essa banca, o RG, a Juvenal É hora de dar tchau 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 Sinta pressão Nem melhor nem pior Que é diferente Solange Almeida E Big Big SE Vem mãe, vem mãe Vem novinha Que ali são gravações Tá gravando tudo Eu tô fechada com o brega light Em Big Queen Simbora Música Essa novinha é terrorista Ela especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Essa novinha é terrorista Ela especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o burro no chão Chão, chão Cibala Big B de S.A. Isso é Solange Almeida pra tocar no seu faredão Essa louvinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa louvinha é terrorista, ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Ei, explosiva não mexe com ela não Ei, explosiva não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o burro no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o burro no chão Chão, chão Vai no chão, maninha, vai Pode segurar a pressão Dia 26 de maio eu estou no CTN em São Paulo Vem na pressão, é só lanjoneira pra tocar no seu rádio e no seu paredal Que ali são gravações Por causa do risco A namorada, por causa do risco Estou fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso É cachacismo No carnaval só vai pra isso É cachacismo Mulherismo Se ver com isso Todo mundo tá perto do risco É cervejismo Sou ver com o baratismo No carnaval Só vai pra ela, papai Sinta a pressão E eu tô fechando no bregalite A dona do brega tá chegando e me cumpri Meu povo passou pro pai que passou pra mim Tudo começou assim Contagioso é um perigo Pega todo mundo que anda comigo Perdi meu emprego Por causa do risco O namorado Por causa do risco Estou fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Fecharam meu carro Por causa do risco Cartão estourado Por causa do risco Desantidamado Todo mundo querendo saber o que é isso Mãe preocupada se eu vou melhorar Mas quem foi que disse que eu quero zarar? É só lanjismo Cachacismo Sem vergonhismo Todo mundo tá perto do risco É cervejismo Tá todo mundo pegando isso É só lanjismo É soberismo Paradismo O carnaval Só vai dar isso Só vai dar ela Só vai dar ela Só lanjismo Salão Resolva a sua vida Então a gente acaba aqui Tá me ligando As duas e vinte e três Tá me chamando E quer me ver outra vez Tô sentindo Tá com saudade Eu tô distante, mas meu coração tá aí Cê tá com ela, mas seu coração tá aqui Já tá na hora de você decidir Tá fazendo um ano, eu tô te esperando O tempo tá passando e acaba logo com essa indecisão Que eu tô cançando e vai achando Que tá tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida, a gente acaba aqui E tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida, a gente acaba aqui Oh, 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 oh Dia 20 de maio, eu estarei na Ilha do Amor Alô, São Luís, tem só o Sunset? Vai ser delícia! Tá fazendo um ano, eu tô te esperando O tempo tá passando e acaba logo com essa indecisão Que eu tô cançando e vai achando Que tá tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida, a gente acaba aqui E tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida, a gente acaba aqui A gente acaba aqui A gente acaba aqui A gente acaba aqui Tá me ligando As duas e vinte e três Bobinho, faz aquele solo descaradinho pra mim, papai Oi Valsi, bota essa morena pra chorar No contrabaixo tem ele Tem baixo de mozinho Dani boy Chora nessa guitarra Na percursa tem Belton E a metadeira Mais afinada do Brasil Riquelme Faz aquela viradinha que ficou famosa Pai Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição doente deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada E então danada Apoga essa mágoa Relaxa que essa noite é essa cansa alimentada Então senta Sempre concentra Experimenta Remexe gostoso que a sol arrebenta Fica foquenta Impina e senta Devagar e o mais será que tu representas Sempre concentra Experimenta Mexe gostoso que a sol arrebenta Fica foquenta Impina e senta Devagar e o mais será que tu representas O solinho disparado Essa é pra trocar no seu radinho e no seu paredão Pra brilhar é só eu, é brilho e fecho, não anda só Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição doente deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Não entra danada, afoga essa mata Relaxa que essa noite é só que isso alimenta Então senta Sempre concentra Experimenta Remexe gostoso que a sol arrebenta Fica foquenta Impina e senta Devagar e o mais será que tu representas Sempre concentra Experimenta Remexe gostoso que a sol arrebenta Fica foquenta Impina e senta Devagar e o mais será que tu representas Nem melhor nem pior Aqui é diferente Vem na pressão Fone que eslova mistura que eu gosto Querem só gravações Assista ponto conto Do cd Zaten e gravações Sucesso Fabrício e Samira Show As gostosinhas assim como eu Vem na pressão Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente O meu coração tá dando bem diferente Não tenho nada contra pra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente O meu coração tá dando bem diferente O meu coração tá dando bem diferente Não tenho nada contra pra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Vai, vai, Big Bang S.A. Pressão! Hotel Boutique, mais luxo do Brasil É perro do Minotel Amigo, qualquer cara do centro E a romântica tá comigo Vem na pressão Já sofri muito por amor E hoje eu sou inteligente O meu coração tá bem diferente Não tenho nada contra pra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro é ficar do jeito que tá Já sofri muito por amor E hoje eu sou inteligente O meu coração tá bem diferente Não tenho nada contra pra quem quer namorar Mas hoje eu prefiro é ficar do jeito que tá O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira Solteira Linda, gostosa e solteira O meu estado civil é linda, gostosa e vai Vai, vai, vai Fique em frente, S.A. Chama na pressão, tá aí Nem melhor, nem pior Apenas diferente Aqui tem sentimento de mulher Vem, porra Riquelme Vem na pressão Eu brilho demais, eu só brilho e fecho na anda Minha mulher começou a discussão Mas é claro, não é de atenção Peguei meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que eu já não tinha comparecer Na sequência eles deram risada Minha mulher começou a discussão Mas é claro, não é de atenção Peguei meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que eu já não tinha comparecer Na sequência eles deram risada Só lanja o beijo Eu gosto de você Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê eslova com a galera Fui, partiu Bebê eslova com a galera Eu tô brigado com a mulher Eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu Bebê com a minha galera Fui, partiu Bebê com a minha galera Vem na pressão Vinte e quatro de junho tem forró do mar E tem solange, almeida Alô, e água rasgou Eu tô de boa, tô de boa Só tá batendo certa cada bolo doido massa Tô de boa, tô de boa Sextou de novo, bicho Vem GPS me acha Eu tô de boa, eu tô feliz Sucesso, rapaz, vivo Lembra daquela balada que eu sei a cantar e você disse não Saquei a garrafa de uízo pra dar um pedido no meu coração Safrado, aprendo, ligeiro, fico viciado, uízo, congelo Nem choro, só pensei no ináquilo, meu repetório, não tem desespero Eita, montinho pequeno Que nunca deu contas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo mal que me deu Tô te devolvendo Tome, 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 tome Tô te devolvendo Tome, 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 tome Tô de boa, só tá batendo certo A cada povo doido massa Tô de boa, tô de boa Sextou de novo, bicho Vem GPS me acha Vão de caixão, uma mistura que eu gosto Amigo, você é lona, ponte Tô em selbra Diamantes, lingerie, lingerie, Brasil Lembra daquela balada que eu sei a cantar e você disse não Saquei a garrafa de uízo pra dar um pedido no meu coração Sabado, aprende ligeiro Tô viciado, esponjelo Nem choro, só pensando em mago Não é verdade, não tem desespero Eita, montinho pequeno Que nunca deu contas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo mal que me deu Tô te devolvendo Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tá batendo certo a cada povo doido massa Tô de boa Tô de boa Sextou de novo, bicho Eu tô de boa Tô de boa Tá batendo certo a cada povo doido massa Tô de boa Tô de boa Sextou de novo, bicho Vem GPS me acha Pra tocar no seu rádio e no seu paredão Big P de S.A. Solange Almeida, que elas são gravações Daniel Pertigama, amor Meu patrão Marcão do Sal Graça, um CD, espaço do Gravações Sinta o swing Pra você que é santinha Perde o juízo e fica louca Olha que jovem, a mistura que eu gosto É Big P de S.A. Pra tocar no seu rádio e no seu paredão Vem comigo assim Ah, santinha perdeu o juízo Tomou um anjo, já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou um anjo, já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com uma garrafa de uísque, a santinha Com uma garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Let's go Com uma garrafa de uísque, a santinha Com uma garrafa de tequila, a santinha Se acabou a eslova, a santinha Abastece que ela desce Desce, desce, desce Vem mãe, desce no paredão Abastece o pombo que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Abastece o pombo que ela desce Segura a pressão, pai Com uma garrafa de uísque, a santinha Com uma garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Vai Com uma garrafa de uísque, a santinha Com uma garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Abastece o pombo que ela desce Desce, desce, desce Vem mãe, vem mãe, vem mãe Abastece o pombo que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Abastece o pombo que ela desce A Santinha perdeu o juízo, toma um anjado, fica louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, toma um anjado, fica louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de gelo da Santinha Se acabou a bebida, Santinha, para, vem, boy Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de eslova, Santinha Se acabou a bebida, Santinha, abastece o que ela desce, 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 desce mãe Vem, vem, abastece o como que ela desce, 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 desce Chora galerinho das encomendas e desce, desce parinho Meu amigo Júnior te digitava no Jonas Lira 13 de maio tem Salmanjo Almeida em Salvador Festa das Patronas, vai ser demais Porque tudo que é bom ou quebra a cara Ou engorda ou engravida Eu tô cansada de me entregar por qualquer coisa Da minha cara tá vc nocauteada Por amores que não valem nada Por amores que não levam a nada Fiz um acordo com meu coração Não levá-la tarde Eu tô fazendo dieta, cortei arroz, chocolate, cerveja Porque tudo que é bom ou quebra a cara Ou engorda ou engravidar Pois hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdade Te xingo, te amo E a gente termina na cama Pois hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdade Te xingo, te amo E a gente termina na cama E amanhã a vontade é data da semana Chora você Eu tô cansada de me entregar por qualquer coisa Da minha cara tá vc nocauteada Por amores que não levam nada Por amores que não valem nada Fiz um acordo com meu coração Pra não levar a nada Tô fazendo dieta, cortei arroz, chocolate, cerveja Porque tudo que é bom Ou quebra a cara Ou engorda Ou engravidar Pois hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdade Te xingo, te amo E a gente termina na cama Pois hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdade Te xingo, te amo E a gente termina na cama Hoje é dia do lixo Hoje é dia do lixo É hoje que eu bebo e ligo Te falo verdade Te xingo, te amo E a gente termina na cama E amanhã volta a dieta da semana Aqui é Swig, papai Big band S.A. Solange Almeida pra tocar no seu paredal E aí Errei em confiar demais Que vacilo Só desprezou O amor que eu te dei Eu fiz de tudo pra ficar Na sua vida E resolvi Vou te deixar Sei que vai sofrer Vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem um outro em seu lugar E vai sentir Na pele Tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Agora eu sou mais eu É TN Gravações Estão gravando tudo TutoCDSassiz.com E que são gravações Vem da pressão Aqui é sentimento de mulher Errei em confiar E ver que me encontrar E ver que já tem um outro em seu lugar E vai sentir E vai sentir Na pele Tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me encontrar E ver que me encontrar E ver que me perdeu Aquele beijo querido Vem na pressão É de uma pessoa Conta, Riquelme Se beber ou se fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caro não está tão vazio Até bater o seu altar e do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Roliu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Roliu de novo na estaca zero Se beber ou se fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do caro não está tão vazio Até bateu a ficha do seu mau humor Quando me chamava de amor E na pressão Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Roliu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Roliu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Roliu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaído eu tô falando sério Parei, pensei, não me segurei Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Esperar, você vai ver Vou ver seu alvo e transformar em lágrimas Sua arrogância virar recaídas Vai sentir no perco uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida E aí é onde você vai perceber E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você O que falei você pode escrever Vem na pressão Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que falei Essa é Big Band S.A. É pra tocar no seu paredão Soranja Almeida E aí, lá, lá Vamos pra checar Os melhores estão comigo Vem, vem pra cima Vem, Riquelme Eu não sou vidente Mas eu já previa tudo Você sofrendo, cara e desligando E eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Bem que eu te avisei Você não quis me ouvir Te ver os meus pés Feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas Chorando por mim Agora é assim Tá com saudade de mim Faz o que? Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Tá com saudade de mim É Tony Boy Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver Vai no meu Instagram É Big Band S.A. Eu não sou vidente Mas eu já previa tudo Você sofrendo, cara e desligando E eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Bem que eu te avisei Você não quis me ouvir Te ver os meus três Feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas Vem assim papai Vem no swing Tá com saudade de mim Faz o que? Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Tá com saudade de mim Vem Valbeca Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver Meu Instagram É arroba Sol Almeida Vem na pressão Ui! Aqui é diferente Aqui é o Sentimento de Mulher Essa é pra tirar onda de patroa Solange Almeida Cadê você que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado O que adianta chorar, ter o leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, ouvindo o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar os pai, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar os pai, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada subiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Existe em ficar em cima desse muro Espera a mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, ouvindo o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar os pai, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar os pai, beijar na boca Aproveitar a noite, ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca Liga e pede a sear Diamantes, lingerie, lingerie no Brasil Pra brilhar é comigo, é brilho e fecha, ô Anderson Digitores Vem na pressão Alô Zé Luna, é portão e cebra E essa música vai pra você, mulher Que assim como eu, também já viveu amor vagabundo Mas conseguiu dar volta por cima Arrumou as coisas dele numa mala Deixou na portaria, ligou o Ricardo e para ela e disse assim Vagabundo Amor infiel, coração de papel, você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel, coração de papel, você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez E ele me ligou às duas e vinte e três da manhã Arrependido, pedindo pra voltar E sabe o que foi que eu disse pra ele? Chora, boy Pode vir Ai, papai Ele é esse swing gostoso Fica bem, André-se-á E a romântica tá comigo Pode que se louva a mistura que eu gosto Eu só tô te ligando pra te avisar Você jogou sujo Tô sabendo de tudo Vagabundo Amor infiel, coração de papel, você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel, coração de papel, você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Bota pra chorar, netício Júnior Nem precisa ligar pra querer me dar uma explicação Siga seu rumo, esqueça o meu mundo É que como eu te amava achando que você também me amava Você jogou sujo Tô sabendo de tudo Vagabundo Amor infiel, coração de papel, você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo Amor infiel, coração de papel, você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Pode chorar, boy Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar Nem precisa subir Segura na pressão, Big Ben S.A. A sol te ama Bora que eslova a mistura que eu gosto Vem assim Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão, não preciso mais beber E nem fumar Que sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentado no canção Me deu onda Que vontade de te ter, garoto Gostando de você fazer o que? A sol te ama A sol te ama A sol te ama A sol te ama Mas que vontade de te ter, garoto Eu gosto de você fazer o que? A sol te ama A sol te ama A sol te ama A sol te ama Meu segundo confeitaria tá comigo Mãe romântica A sol te ama A sol te ama A sol te ama Se embora pra chegar Olha, eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão, não preciso mais beber E nem fumar Que sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentado, mozão Me deu onda Que vontade de te ter, garoto Eu gosto de você fazer o que? A sol te ama A sol te ama A sol te ama A sol te ama E que vontade de te ter, garoto Eu gosto de você fazer o que? A sol te ama A sol te ama A sol te ama A sol te ama E que vontade de te ter, garoto E eu gosto de você fazer o quê? A só te ama, a só te ama, a só te ama Vem, 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 D.S.A. Diz de flores Motel, boutique mais luxo do Brasil, é ferro Homem, motel E ali são gravações Alô, Junior Marte Digital, meu amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer, querendo, eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Pra tocar no seu lado e no seu coração Sem querer, querendo, eu te liguei Descou sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade Sem querer quarenta eu te liguei Disgou sozinho Meu celular tá com problema no display Aqui tem sentimento de mulher Solange, homem e pigmentos Pra tocar no seu radinho e no seu coração Perfume, motel, motel, boutique mais luxo do Brasil Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com outro Em menos de um mês, ocupou meu lugar Foi beijando outras poucas Foge de mim se eu te encontrar Vou agir feito um alô Te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus gíbridos no chão Ouvindo o ar sol e rezando pra você ligar Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro, calura a sua casa A gente se acabar É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo Me entrego o todo E a raiva acabar É só você me chamar Pega o meu carro, calura a sua casa A gente se acabar É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo Me entrego o todo E a raiva acabar Ai, 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 ai Se bora pra chegar, pai Eu tô seguro na confeitaria Pra mim quando é sombrilho e fashion Olha que jovem é uma escura que eu gosto Bem assim Alguém me falou, não quero acreditar Você tá ficando com o outro Menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras pessoas Foge de mim se eu te encontrar Foge feito um alô Eu te amo demais, não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo ação e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço de tudo Me entrego o todo E a raiva acabar É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar Ah, é só me chamar Eu esqueço de tudo Me entrego o todo E a raiva acabar Simbora, rolôs Chora, galequinho das encomendas Arrasta esse chifre no chão É TN Gravações Que eles são gravações Tudo Cedês e Júlio Cedês Cerdipre Gravação Cedês e Júlio Cedês Cedês e Júlio Cedês